Keliton Freitas, a pegada mais top do Brasil Eu sou aquele cara que você me cutucou Que te mandou mensagens e a química rolou Te come bem, vamos pra festa, badala, puxi E aos poucos foi acreditando e confiando em mim Hoje é só alegria, bate, foge o coração Quando te sinto perto, sabe, é como sedição Aí vou sentindo seu cheiro, sentindo seu calor E vamos tomar uma, deixa eu te beijar, amor Vamos tomar um uísque, misturando tudo Depois vamos sair, parar na minha cama Quero fazer para papai, hoje vai rolar Vai tirando sua roupa pra me agradar Vamos tomar um uísque, misturando tudo Depois vamos sair, parar na minha cama Quero fazer para papai, hoje vai rolar Vai tirando sua roupa pra me agradar Eu sou aquele cara que você me cutucou Que te mandou mensagens e a química rolou Te come bem, vamos pra festa, badala, puxi E aos poucos foi acreditando e confiando em mim Hoje é só alegria, bate, foge o coração Quando te sinto perto, sabe, é como sedição Aí vou sentindo seu cheiro, sentindo seu calor E vamos tomar uma, deixa eu te beijar, amor Vamos tomar um uísque, misturando tudo Depois vamos sair, parar na minha cama Quero fazer para papai, hoje vai rolar Vai tirando sua roupa pra me agradar Vamos tomar um uísque, misturando tudo Depois vamos sair, parar na minha cama Quero fazer para papai, hoje vai rolar Vai tirando sua roupa pra me agradar Vamos tomar um uísque, misturando tudo Vamos tomar um uísque, misturando tudo Vamos tomar um uísque, misturando tudo Keliton Freitas A pegada mais top do Brasil Eu queria pelo menos uma chance Pra reparar todos os meus erros Quero consertar o que a gente viveu Oh, me perdoe, amor, os meus enganos O sofrimento que causou fui eu Tô me sentindo só Estou sofrendo por amor Ai que dó Viver só Eu só queria pelo menos tirar flores Te dar presente e mandar flores de amor Já que eu não posso te abraçar nem te beijar Essa distância quer nos separar Eu só queria pelo menos tirar flores Te dar presente e mandar flores de amor Sentir o teu cheiro do teu lado eu quero estar Quero que saiba, eu só quero te amar Eu queria pelo menos uma chance Pra reparar todos os meus erros Quero consertar o que a gente viveu Oh, me perdoe, amor, os meus enganos O sofrimento que causou fui eu Tô me sentindo só Estou sofrendo por amor Oh, me perdoe, amor, os meus enganos Eu só queria pelo menos tirar flores Te dar presente e mandar flores de amor Já que eu não posso te abraçar Já que eu não posso te abraçar nem te beijar Essa distância quer nos separar Eu só queria pelo menos tirar flores Te dar presente e mandar flores de amor Já que eu não posso te abraçar Já que eu não posso te abraçar nem te beijar Essa distância quer nos separar Eu só queria pelo menos tirar flores Te dar presente e mandar flores de amor Sentir o teu cheiro do teu lado eu quero estar Quero que saiba, eu só quero te amar Oh, me perdoe, amor, os meus enganos Eu olho dentro dos seus olhos Vejo as lágrimas cair Sinto que existe um amor que não pode dividir Essa paixão incontrolável te consome Faz assim, se quer relaxar Vamos pra beira do mar Vou fazer esquecer de tudo e tudo vai mudar Sou aquela pessoa certa pra poder te amar Eu vejo as ondas Tô nos teus sonhos Sou o teu céu O sol que te ilumina Eu conto os dias Eu conto as horas E os minutos Amor pra te conquistar Eu só quero te amar Abraça meu parceiro Anderson E toda a galera que faz a equipe A ilha é shows em São Paulo Eu olho dentro dos seus olhos Vejo as lágrimas cair Sinto que existe um amor que não pode dividir Essa paixão incontrolável te consome Faz assim Se quer relaxar Vamos pra beira do mar Vou fazer esquecer de tudo e tudo vai mudar Sou aquela pessoa certa pra poder te amar Eu vejo as ondas Tô nos teus sonhos Sou o teu céu O sol que te ilumina Eu conto os dias Eu conto as horas E os minutos Amor pra te conquistar Eu vejo as ondas Tô nos teus sonhos Sou o teu céu O sol que te ilumina Eu conto os dias Eu conto as horas E os minutos Amor pra te conquistar Eu só quero te amar 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 Keliton Freitas A pegada mais top do Brasil Minha vida é assim Ninguém é igual E nos meus sentimentos é um diferencial Mas se machucar O meu coração Se eu te ver com outro Não suporto não Ai eu bebo e choro Apaixonado por você morena Ai eu bebo e choro Não sei se consigo suportar essa cena E se eu tomar um litro de um isque Eu tô embriagado Vou roubar você morena que tá aí do lado E quando eu bebo é assim Fico descontrolado Nem que segure não Se estou bebo jogado E se eu tomar um litro de um isque Eu tô embriagado Vou roubar você morena que tá aí do lado E quando eu bebo é assim Fico descontrolado Nem que segure não Se estou bebo jogado Minha vida é assim Ninguém é igual E nos meus sentimentos é um diferencial Mas se machucar O meu coração Se eu te ver com outro Não suporto não Ai eu bebo e choro Apaixonado por você morena Ai eu bebo e choro Não sei se consigo suportar essa cena E se eu tomar um litro de um isque Eu tô embriagado Vou roubar você morena que tá aí do lado E quando eu bebo é assim Fico descontrolado Nem que segure não Se estou bebo jogado E se eu tomar um litro de um isque Eu tô embriagado Vou roubar você morena que tá aí do lado E quando eu bebo é assim Fico descontrolado Nem que segure não Se estou bebo jogado Nem que segure não Te esperei aqui sentado na rua largado Pra você voltar pra mim Eu fiquei desesperado, chorei apaixonado Porque você me trata assim Eu vivo na solidão, o meu pobre coração É difícil resistir Eu já não aguento mais tanta dor que você me faz Vai deixar de ser ruim pra mim, deixar de ser ruim Vai por favor deixar, mas se entregar pra mim E nunca mais me esqueça, deixar de ser ruim Com meu pobre coração É só dizer que sim Vem me tire dessa solidão Te esperei aqui sentado na rua largado Pra você voltar pra mim Eu fiquei desesperado, chorei apaixonado Porque você me trata assim Eu vivo na solidão, o meu pobre coração É difícil resistir Eu já não aguento mais tanta dor que você me faz Vai deixar de ser ruim pra mim, deixar de ser ruim Vai por favor deixar, mas se entregar pra mim E nunca mais me esqueça, deixar de ser ruim Com meu pobre coração É só dizer que sim Vem me tire dessa solidão Eu nunca mais me esqueça, deixar de ser ruim pra mim Eu nunca mais esqueça, deixar de ser ruim pra mim Eu nunca mais esqueça, deixar de ser ruim pra mim Eu nunca mais esqueça, deixar de ser ruim pra mim Eu nunca mais esqueça, deixar de ser ruim pra mim Eu nunca mais esqueça, deixar de ser ruim pra mim Eu nunca mais esqueça, deixar de ser ruim pra mim Eu nunca mais esqueça, deixar de ser ruim pra mim Eu nunca mais esqueça, deixar de ser ruim pra mim Eu nunca mais esqueça, deixar de ser ruim pra mim Eu nunca mais esqueça, deixar de ser ruim pra mim Eu sou o rei da mulherada e só vivo de gandaia Quando ligo o som do meu paredão E as meninas ficam doidas É uma mistura louca de um esqui, red, leivo e xandão Eu sou o dono da casa de praia Minha suíte é um luxo, você só bebe o que é bom E não confunda, sou o rei da balada E também da mulherada, chega e vem que aqui tá bom Não confunda não, eu sou raparigueiro E só gosto de farra, não sou dono de pudeiro E não confunda não, eu sou raparigueiro E só gosto de farra, não sou dono de pudeiro E não confunda não, eu sou raparigueiro E só gosto de farra, não sou dono de pudeiro E não confunda não, eu sou raparigueiro E só gosto de farra, não sou dono de pudeiro Isso é Galitão Freitas, a pegada mais top do Brasil Esse é nosso, hein? Eu sou o rei da mulherada e só vivo de gandaia Quando ligo o som do meu paredão E as meninas ficam doidas É uma mistura louca de um whisky, red, leivo e xandão Eu sou o dono da casa de praia Minha suíte é um luxo, você só bebe o que é bom E não confunda, sou o rei da balada E também da mulherada, chega e vem que aqui tá bom E não confunda não, eu sou raparigueiro E só gosto de farra, não sou dono de pudeiro E não confunda não, eu sou raparigueiro E só gosto de farra, não sou dono de pudeiro Oh, 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 oh Música Keliton Freitas, a pegada mais top do Brasil Música Só Deus sabe o quanto eu sofri, o quanto eu chorei de saudades de você Só lamento que tudo que eu passei não foi por viver, te amando sem poder Te tocar, te beijar, sua boca tem gosto de mel Vou deixar você ir, mas um dia vai chorar por mim Vou viver, vou viver, vou sofrer, sem te amar Mas eu sei que o dia vai voltar Meu amor, pra sempre vou te amar Mais um sucesso de Keliton Freitas, a pegada mais top do Brasil Música Vou deixar você ir, mas um dia vai chorar por mim Vou viver, vou viver, vou sofrer, sem te amar Mas eu sei que o dia vai voltar Meu amor, pra sempre vou te amar Vou viver, vou viver, vou viver, vou sofrer, sem te amar Música Mas eu sei que o dia vai voltar Meu amor, pra sempre vou te amar Música Música Keliton Freitas, a pegada mais top do Brasil Música No relógio é cinco horas da manhã E eu sozinho aqui no bar bebendo Coração tá machucado e eu calado No meu canto porque eu tô sofrendo Vi que você não me atende Chame e você não responde Da janela eu tô te vendo Mas você está tão longe Me disse eu tenho que pagar o preço Por te amar Me tira do castigo, coração Não vai aguentar Me disse eu tenho que pagar o preço Por te amar Me tira do castigo, coração Não vai aguentar Volta logo e vem me amar Abração meu compositor Zé Malhada Aquele abraço de Keliton Freitas Tamo junto No relógio é cinco horas da manhã No relógio é cinco horas da manhã E eu sozinho aqui no bar bebendo Coração tá machucado e eu calado No meu canto porque eu tô sofrendo Vi que você não me atende Chame e você não responde Da janela eu tô te vendo Da janela eu tô te vendo Mas você está tão longe Me disse eu tenho que pagar o preço Por te amar Me tira do castigo, coração Não vai aguentar Me disse eu tenho que pagar o preço Por te amar Me tira do castigo, coração Não vai aguentar Volta logo e vem me amar 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 Se inscreva no canal Quando os teus lábios se afastam dos meus E o meu olhar não puder te enxergar O meu abraço vai te procurar Não volta pra casa pelo amor de Deus Mas o meu coração de volta pro lugar Pro mundo inteiro hoje eu vou gritar Você vai ver que a vida não é só flores Que arco-íris é só cores E ninguém consegue tocar Você vai ver o preço que paga a saudade Perdendo a felicidade Só vai ter tempo pra chorar Você vai ver Abraçando meu compositor Zé Malhada De Alcântara do Piauí Quando os teus lábios se afastam dos meus E o meu olhar não puder te enxergar O meu abraço vai te procurar Volta pra casa pelo amor de Deus Mas o meu coração de volta pro lugar Pro mundo inteiro hoje eu vou gritar Você vai ver o preço que paga a saudade Você vai ver o preço que paga a saudade Que arco-íris é só cores E ninguém consegue tocar Você vai ver o preço que paga a saudade Perdendo a felicidade Só vai ter tempo pra chorar Você vai ver o preço que paga a saudade Perdendo a felicidade Perdendo a felicidade Só vai ter tempo pra chorar Você vai ver Você vai ver o preço que paga a saudade Você vai ver o preço que paga a saudade Você vai ver o preço que paga a saudade Você vai ver o preço que paga a saudade Você vai ver o preço que paga a saudade É hoje que paga a saudade Você vai ver o preço que paga a saudade Você vai ver o preço que paga a saudade Você vai ver o preço que paga a saudade Eu sou o mocegão do amor Eu vou virar a noite Não quero nem saber É hoje que o mocego vai beber Eu vou é pra balada O Chico a mulherada Eu sou o mocegão do amor Eu vou virar a noite Eu vou virar a noite Não quero nem saber É hoje que o mocego vai beber Do ummbigo pra cima Eu vou acariciar Do ummbigo pra baixo Eu vou fazer o tralala Do ummbigo pra cima Eu vou acariciar Do ummbigo pra baixo Eu vou fazer o tralala Do tralala é bom Do tralala eu vou Eu sou o mocegão do amor Do tralala é bom Do tralala eu vou Eu sou o seu mocego do amor E nesse vai e vem O nosso amor fica gostoso, um beijo na boca Aonde tudo é saboroso e nesse vai e vem O nosso amor fica gostoso, um beijo na boca Aonde tudo é saboroso Keliton Freitas, a pegada mais top do Brasil Olha a bonitona aí, olha a bonitona que chegou Olha a bonitona aí, olha a bonitona meu amor A bonitona é bonita, é charmosa, ela é maravilhosa, que delícia de mulher A bonitona tem um jeito de menina, o cantor também fascina, tem tudo que o homem quer A bonitona é bonita, é charmosa, ela é maravilhosa, que delícia de mulher A bonitona tem um jeito de menina, o cantor também fascina, tem tudo que o homem quer Olha a bonitona aí, olha a bonitona que chegou Olha a bonitona aí, olha a bonitona meu amor Olha a bonitona aí, olha a bonitona que chegou Olha a bonitona aí, olha a bonitona meu amor A bonitona é bonita, é charmosa, ela é maravilhosa, que delícia de mulher A bonitona tem um jeito de menina, o cantor também fascina, tem tudo que o homem quer A bonitona é bonita, é charmosa, ela é maravilhosa, que delícia de mulher A bonitona tem um jeito de menina, o cantor também fascina, tem tudo que o homem quer Olha a bonitona aí, olha a bonitona que chegou Olha a bonitona aí, olha a bonitona meu amor Olha a bonitona, olha a bonitona que chegou As novinhas tão dançando e os graves do meu paredão pulando Todo mundo tá no clima e me chamam pra beber com as meninas As novinhas tão dançando e os graves do meu paredão pulando Todo mundo tá no clima e me chamam pra beber com as meninas E quem nunca tomou essa agora vai tomar, pitu E quem nunca tomou essa agora vai tomar, pitu E quem nunca tomou essa agora vai tomar, pitu As novinhas tão dançando e os graves do meu paredão pulando Todo mundo tá no clima e me chamam pra beber com as meninas As novinhas tão dançando e os graves do meu paredão pulando Todo mundo tá no clima e me chamam pra beber com as meninas E quem nunca tomou essa agora vai tomar, pitu Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, pitu E quem nunca tomou essa agora vai tomar, pitu Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, pitu E quem nunca tomou essa agora vai tomar, pitu E quem nunca tomou essa agora vai tomar, pitu E quem nunca tomou essa agora vai tomar, pitu Vai começar a nova dança, vem que eu vou te ensinar Bum, bum, bum que sobe, desce e todo mundo vai gostar Atenção mulherada, prepare o bumbum porque é hora de sacudir Bum, 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 E você quer então freitas, a pegada mais top do Brasil Vai começar a nova dança, vem que eu vou te ensinar Bum 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 que sobe, desce e todo mundo vai gostar Vai começar a nova dança, vem que eu vou te ensinar Bum 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 que sobe, desce e todo mundo vai gostar Atenção mulherada, prepare o bumbum porque é hora de sacudir Vem assim, vem assim, vem assim Bum 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 sobe, bum 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 desce Bum 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 sobe, essa mina balança, bum bum estremece Bum 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 sobe, bum 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 desce Bum 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 sobe, essa mina balança, bum bum estremece Bum 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 Peliton Freitas, a pegada mais forte do Brasil Assim até que o Guazinho já chegou Essa é a nova onda do meu paredão Aqui todo mundo já embrasou Segura a balança comigo do que quem pira poupança Vai embrasando Segura a balança comigo do que quem pira poupança Vai embrasando Segura a balança comigo do que quem pira poupança Assista que o vazio já chegou Essa é a nova onda do meu paredão Aqui todo mundo já embrazou Segura a balança comigo do que quem pira poupança Vai embrazando Segura a balança comigo do que quem pira poupança Vai embrazando Segura a balança comigo do que quem pira poupança E eu tô feliz, eu tô virado Bebendo todas com os top do meu lado Eu sou do freio, eu sou pegador Avisa todas que o playboy já chegou Eu tô feliz, eu tô virado Bebendo todas com os top do meu lado Eu sou do freio, eu sou pegador Avisa todas que o playboy já chegou E vai correndo na casa da sua amiga A usar tem folia que hoje eu tô que tô E tem um esqui, tem cerveja bem gelada Vai até de madrugada, vai avisa por favor E vai correndo na casa da sua amiga A usar tem folia que hoje eu tô que tô E tem um esqui, tem cerveja bem gelada Vai até de madrugada, vai avisa por favor Eu tô feliz, eu tô virado Bebendo todas com os top do meu lado Eu sou do freio, eu sou pegador Avisa todas que o playboy já chegou Eu tô feliz, eu tô virado Bebendo todas com os top do meu lado Eu sou do freio, eu sou pegador Avisa todas que o playboy já chegou Abração galera do meu Ceará E vai correndo na casa da sua amiga A usar tem folia que hoje eu tô que tô E tem um esqui, tem cerveja bem gelada Vai até de madrugada, vai avisa por favor E vai correndo na casa da sua amiga A usar tem folia que hoje eu tô que tô E tem um esqui, tem cerveja bem gelada Vai até de madrugada, vai avisa por favor Eu tô feliz, eu tô virado Bebendo todas com os top do meu lado Eu sou do freio, eu sou pegador Avisa todas que o playboy já chegou Eu tô feliz, eu tô virado Bebendo todas com os top do meu lado Eu sou do freio, eu sou pegador Avisa todas que o playboy já chegou Avisa todas que o playboy já chegou E quando eu chegava em casa era a maior alegria Me fazia carinho toda hora, todo dia Chamava de meu bem e também de meu amor Eu me achava o tal, o filhinho do doutor Ligava toda hora quando de casa eu saia Que sentia saudade da minha companhia E eu acreditava no meu primeiro amor Mas ela me traia com o filho do professor Sem bagunção a minha vida e depois carinho Chorando agora, diz que quer voltar Dizia que meu móvel era o seu dono Me desprezou agora, nosso amor quer reatar Pagunção a minha vida e depois caiu fora E chorando agora, diz que quer voltar Dizia que meu móvel era o seu dono Me desprezou agora, nosso amor quer reatar E quando eu chegava em casa era a maior alegria Me fazia carinho toda hora, todo dia Chamava de meu bem e também de meu amor Eu me achava o tal, o filhinho do doutor Ligava toda hora quando de casa eu saia Que sentia saudade da minha companhia E eu acreditava no meu primeiro amor Mas ela me traia com o filho do professor Sem bagunção a minha vida e depois carinho Chorando agora, diz que quer voltar Dizia que meu móvel era o seu dono Me desprezou agora, nosso amor quer reatar Pagunção a minha vida e depois carinho fora E chorando agora, diz que quer voltar Dizia que meu móvel era o seu dono Me desprezou agora, nosso amor quer reatar Música 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 Música